Falida? E rica? Qual fantasia você vai ter nesse Halloween? Boa tarde! Estou procurando a melhor fantasia de Halloween. Claro! Vamos lá! Então, onde estão seus vestiários? Basta instalar os dedos. Instalar meus dedos? Funcionou! Muito branco! Muitos chifres. Ah! Uma abóbora fofinha! Eu quero isso também! Então é isso? Tá bom! Eu vou ser um fantasma, então! Boo! Eu vi todos os filmes dos caça-fantasmas! Eu não me assusto tão fácil, Lençol! Ops! Oi! Kelly! Está tudo pronto! Turma! Vocês irão fazer um teste! Não tão rápido! Ligue o holograma! Ah! Um vampiro! Que tal um holograma de estaca de madeira, seu monstro? Como eu pensava! Ótimo trabalho, Best! Oi, todo mundo! Uau! Tanto ouro! Ahá! Te peguei! Você roubou o ouro? Você está preso, Lobo! Estou procurando esse ouro semanas! Quê? É um alarme falso! Sem ouro! Desculpe! Eu me enganei! Meu ouro! Ah! A riqueza é tão imprevisível! Ah, não! Meu dinheiro! Haha! Está com medo de estar falido agora? Ron, faz só uma pegadinha! Aqui está seu dinheiro! Meu precioso! Eu senti sua falta! Puuu! Ah! Essas crianças! Puuu! Eu posso assustar todo mundo também! Mas eu não preciso de uma fantasia assustadora! Elas são muito caras! Hã? Ah! Eu tive uma ideia! Uma cabeça e conserva! Feliz Halloween, estudantes! Estou com fome! Mordomo! 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 Senhor! Seu almoço está pronto! Oizinho! Senhorita? Você está bem? Meu doce! Não! É meu! Devolva! Espere aqui! Eu tenho uma ideia! Toc, toc! Doces ou travessuras? Ah! Que bom menino! Aqui estão alguns doces! E mais! E mais! Aqui estão todos os doces! O que é de errado com o balde? Por que ainda está vazio? Algo suspeito está acontecendo! Um tubo de doces? Vamos ver! Onde é que ele vai? Ah! Um fantasma! Eu amo doces! Então é isso que está acontecendo! Como ousa enganar uma velhinha? Você poderia ter pedido! Aqui está um pouco mais! Eu não me importo, crianças! Logo vocês vão ter cares! Minha caneta não funciona mais! Eu nem tenho alguém para pedir ajuda! Vou pedir a natureza! Vem aqui, passarinho! Aqui está seu almoço! Voilá! Ótima pena! Licença! Mas isso é meu! Não faça isso de novo! Abóbora! Desculpe! Onde está minha caneta? Mordomo! Senhorita! Aqui está sua caneta nova! Feita de penas de fênix e ouro de goblin! Obrigada! Você pode ir! Oi, pessoal! Kelly! Onde está sua fantasia? É Halloween! Você está envergonhando o nosso colégio com seu jeans chato! Já sei! Eu vou ter a melhor fantasia! Eu sou uma múmia agora! Onde está o papel? Ah! Aqui tem um pedaço! Ai, Deus! Cuidado! Minha fantasia! Eca! Você não tem uma fantasia de novo? Você não está fantasiado! Quem você está planejando assustar? Vamos ver! Quem nós devemos assustar? Uh! Ron, você ganhou! Você tem a fantasia mais assustadora! Eu pensei que sim! Obrigado, pessoal! Quem eu quero ser no Halloween? Não! Não! Sim! É isso mesmo! Santa Muerte! Vai ser fácil! Ah, não! Estou tão triste e nojenta! Alô? Preciso da maquiadora da Lady Gaga! Vem agora! A ambulância da beleza está aqui! Feito! Uau! Eu estou linda de morrer! Doces ou travessuras? Eu tenho doces! Mas onde eu coloco? Hum... No meu bolso! O bolso da múmia não era confiável! Já sei! Espera! Aqui! Hã? Um saco de lixo está bem? Nos dê todos os doces! Vocês vão limpar vocês mesmos, ladrões! Essa é minha bolsa! Doces ou travessuras? Claro! Aqui está seu doce! Um pouco para sua abóbora! Onde está sua abóbora, Ron? Devo colocar na sua boca? Que seja! Obrigado! Senhorita, isso é pra você! Uma fantasia de Halloween! Ah! Uma capa de papel higiênico! Isso é tão doce da sua parte! Obrigada! E agora sentem-se e façam o teste! Essa capa é feita de folhas de cola! Obrigada pelas dicas! Senhorita, isso é pra você! Feliz Halloween! O que há aí? Ah! Chinelos aconchegantes de Halloween! Ei! Experimente-os! Vocês irão fazer um teste! Sem trapaças! Ah! Eles são tão confortáveis! Copiar respostas da sola da professora é tão útil! Doces ou travessuras? Nos dê doces! Mas eu não tenho nenhum! Ok! Eu vou inventar alguma coisa! X bem embrulhado também é uma boa delícia! Feliz Halloween! Nossos doces! Quê? É só giz! Hã? Hum! Tão crocante! Doces ou travessuras? Você colocaria os doces mais caros no meu balde de ouro? Ok! Ai! Meus dentes! É ouro puro! Obviamente! Esse é um colégio muito rico! Gostou do nosso vídeo? Então comente abaixo qual colégio você gostaria de ir para esse Halloween! O rico? Ou o falido? E galera! Se inscrevam no nosso canal! Curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum vigilário do Woohoo!